Ai, dona Jô, aconteceu uma tragédia, Jô. O que foi, Ferdinando? Já sei. Ficou sem seus filtros no celular. O que é isso? É Jô sensitiva agora? Como você sabe, Jô? É porque Jéssica já chorou uma nuvem de lágrimas por conta disso. Mas peraí, bicha, não vai tombar. Cara, você tem tua beleza. Eu tenho. Então. Eu tenho. Eu sou a deusa da beleza, dona Jô. Eu sou a Afrodite de Murundu. Eu sou a chuva que lança a areia do Saara sobre os automóveis de Roma, meu amor. Ai, que lindo. O meu problema não é beleza, é maquiagem. Pois é, porque hoje é o dia de fazer a foto nova lá pro meu crachá do meu emprego de comissária, né? Do meu sugar chef. E eu tenho que estar belíssimo. Eu não posso estar com essa cara aqui de inimiga do blush. Ih, gente, qual o problema? Vai lá e faz uma make linda. Você tá louca, Jô? Não é assim tão simples. Não. Você já viu o olho das comissárias das Arábias? Elas têm um olho todo magnífico, todo bem feito. Assim, se eu fizer aquele olho de Jade, eu vou ficar parecendo um guaxinim do deserto. Eu não consigo. É desmando. Para, é só uma fotinha de crachá, cara. Fotinha de crachá, Jô. Você não sabe a maldição dos crachás? Não. Você não conhece essa história? Não. Parece que todo mundo, quando faz foto de crachá, fica feia, Jô. Jura? Isso é uma loucura lá no Globo, viado. É mesmo? Você já viu a foto de Giovanna Tonelli? Não. Ela não mostra. Ninguém mostra a foto de crachá. Então, faz que nem ela. Não mostra. Não tem como, Jô. A última comissária que foi fazer uma foto atual do crachá dela, ela ficou tão apavorada na hora que foi demitida, Jô. Você tem noção disso? Eu não posso perder meu emprego, viado. Pelo amor de Deus. Me ajuda, Jô. Me ajuda. Me ajuda. Ai, que bonita vocês. Ai, que gente bonita. Quase todo mundo bonito. Quase. Ai, que lindo ver vocês aqui. Ai, que bom ver as quenca aqui hoje. Esses brasileiros desgraçados. Quem é de vocês que vai trabalhar pra eu ir na mercada, pega meu, encomenda meu vestido? Quem? Você. Eu? Ai, fofa, né? Não, Ferdinando. Meiga. Não vai dar pra te fazer essa gentileza, não, porque eu não quero ir presa por causa das tuas falcatruas. Pronto. Falei. Fui. Vai, vai embora. Nojenta. O quê? Não fala dela, tá? Não fala assim dela. Coisa ruim. Quenga, quenga, quenga. Filha da bunda. Não, olha pra mim não, bonita. Eu não vou buscar nada pra você não, tá? Eu não quero ser procurada pelo FBI. Que procurada? Você não tá perdida. Você tá perdida. Você tá perdida. Você tá perdida. Se tem alguém que vai ser procurada, sou eu. Não por causa dos meus golpes, mas por causa da minha beleza. Coisa que você não tem. Vai me chamar de horrorosa você, ô Lady Kate das Arábias. Tá louca? Eu, hein? Eu não falaria isso pra você. Ah, o quê? Ficou caridosa agora. Vai querer ajudar. Não, porque eu posso falar tanta coisa pior de você, tanta coisa mais ruim. E, gente, quer saber? Eu vou sair daqui. Eu não vou ficar fazendo cena com você, você tá destoando, tá? E eu tenho mais o que fazer. Eu tenho que fazer uma maquiagem linda, árabe, aqui no olho, pra fazer minha foto nova de crachá. Dá licença, beijos de luz. Agora devolvo e fica na escuridão. Ai, 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 ai. Volta! Maluca? Ainda não termina a cena. Você fala de maquiagem. Ai, que felicidade que você vai fazer uma maquiagem até, enfim, que vai esconder essa cara de bunda que você tem. Essa babaca! Olha, escuta. Eu te ajudo. Você me ajuda. Nós ajudamos nós. Ih, tá sabendo conjugar o verbo ajudar. Que lindo, que fofa. Ai, eu sou maquiadora, mas eu é maquiadora mais linda. Olha aqui os olhos que eu faço aqui. Não foi o Gui que fez. Foi eu que fiz. É lindo mesmo. Nós vai fazer esse olho pra você. Eu faço esse olho pra você. Você vai na mercada, pega meu vestido. Tô achando que isso é golpe. Eu não confio em você, garota. Não é possível. Por que que você mesmo não pega esse vestido? Eu não vai pegar o vestido porque eu não vai pegar o vestido. Fechado? Você tá louca que eu vou encostar na tua mão? Vixe, tá louca, mas eu topo. Eu tô precisando fazer essa maquiagem mesmo, tô topando qualquer negócio. Vamos, vai ficar linda. Vai ficar linda. Você não tá querendo me pegar, não, né? Eu não sou sapatão, não, hein? Calma, você tem que fazer essa ideia. Você tem, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem. Você tem, não tem, não tem, não tem.